Enquanto isso, eu vou lendo comentários pra não ficar auxilhante, tá? Por isso que eu admiro o galvão do ano. Ó, voltou! Ai, meu Deus! Fica aí, não se mexe. Imóvel. Eu entrei agora, pelo amor de Deus. Eu tô em casa. Não. Gente, sabe quando você tá, assim, você vai numa roça, você sobe em cima de uma pedra e só lá funciona o celular? Tá assim. Fica a parada ali onde você tá. Até no No Limite funcionava mais, gente. Vou virar assim, pelo menos pra luz. Mas tá bom. Agora tá boa a conexão. Me conta aí. Aproveita que tá seguro o wi-fi e me conta como é que tá seu coração pra essa final, pelo amor de Deus. Gente, eu tô maluca. Tô super ansiosa. Vai ser uma final dificílima, né? Porque os participantes que ficaram, os seis, meu Deus, eles se deram muito bem no programa. Vai ser muito difícil. Eu tô assim, ó. Agora, você em vários momentos lá falou que não perdia pra nenhum homem. Onde você arrumou esse preparo físico e mental? É de muitos anos? Na verdade, Bruno, eu acho que, assim, o programa, ele já faz um formato em que qualquer pessoa poderia ganhar. Senão, nem seria legal, entendeu? O primeiro No Limite venceu a Elaine, que era até... Isso. Então, eu acho que eles fazem isso. Colocar como se as meninas não fossem conseguir ganhar alguma prova, ou fossem mais fracas em alguma prova. Eu acho que esse tipo de prova não existe no programa, entendeu? Verdade. Se existisse, eu nem participaria, porque aí eu já sabia que eu entraria na desvantagem. Então, foi por isso que eu citei, eu falei que eu acreditava que eu poderia ganhar de qualquer pessoa ali, porque senão não seria justo. Eu acho que qualquer pessoa que estava ali teria chance de ganhar, né? E eu também acredito que eu era uma participante forte, que eu estava indo bem nas provas. Foi por isso que eu me posicionei desse jeito. Mas foi, assim, foi um posicionamento bem natural. Eu não pensei muito para falar quando eu falei aquilo lá. Nem sabia que ia dar essa repercussão toda. Mas foi muito importante, eu acho, você falar daquilo naquela hora, que até motivou as meninas também. Então, assim, eu acho que foi muito bom. Mas tirando ser uma mulher forte, que consegue ganhar qualquer outra prova, que características você acha que te levou à final também? Coisas que foram muito importantes para você. Bom, eu tenho uma formação de atleta, né? A minha vida, desde que eu era adolescente, foi como atleta. Então, eu acho que o esporte, ele traz muitas coisas legais. A gente aprende a conviver em grupo. Então, eu tive uma boa convivência em grupo com a minha galera ali. Todo mundo se dava bem, eu me dava bem com todo mundo. Eu também sou uma pessoa bem competitiva, né? Então, eu levo a sério os desafios que me passam. Eu falo, poxa, eu estou aqui. Não é à toa, né? Não só em questão de força, mas assim, vou dar o meu melhor. Eu acho, eu até falei isso lá um dia com o Zulu. Eu falei que nem sempre em uma competição, o melhor jogador, ele é o que ganha o prêmio, né? Eu acho que tão importante quanto você ser o primeiro, é você dar o seu melhor. Porque você vai ser reconhecido de alguma forma, né? Você vai estar com a consciência tranquila e você vai ser reconhecido. Então, eu acredito que o que eu trouxe pra mim ali, pro programa de legal, foi realmente isso. A minha história como atleta. Que foi a minha formação. Desde que eu tinha, sei lá, 5 anos de idade até meus 22 anos, que foi quando eu parei de jogar. Então, não tem como eu tirar isso de mim, né? Isso faz parte de mim. Tanto que muita gente fala, ah, mas você é muito competitiva. Você é muito fria pra jogar e tal. Sim, isso faz parte da minha formação. Não tem como eu falar assim, ah, agora eu vou me transformar e eu vou virar uma pessoa que se emociona. Não consigo. Eu não sou assim, entendeu? Não seria real se eu fosse isso. Agora, olha, Paula, eu vou fazer uma pergunta aqui do Vitor. Eu quero mandar um abraço pro Breno, que tá aqui presente já, falando que você é perdoado. Mandou aí mensagem, falou é melhor. É, isso aí. Eu tô aqui já torcendo. Eu queria saber, desculpa, mas ignorância, eu não sei qual foi o esporte que você praticou. Eu queria saber. E a pergunta do Vitor é qual foi o segredo pra manter a plenitude? Que plenitude, gente! A gente tava tudo mal acabado lá, não tinha ninguém pleno, misericórdia. Eu não, gente. Que isso, né? Meu amor. Assim, obrigado. Acho que a plenitude como um todo. A vida do seguidor. A calma, a plenitude como um todo. Mental, né? A plenitude mental. Ah, é, é. Eu sou uma pessoa que tem um bom controle emocional, vamos falar assim. Então, isso pra minha vida mesmo. Eu sou, não sei se é porque eu sou de Capricórnio, eu sou mais racional mesmo, faz parte do meu jeito de ser mesmo. Então, eu acho que isso me ajudou a não perder a linha em alguns momentos que foram bem duros. A gente passou momentos muito duros. O programa é muito difícil. E, Bruno, eu fiz vôlei. Eu joguei vôlei. Joguei vôlei até, joguei Superliga também. Joguei vôlei profissionalmente. Eu jogava de líbero. Ah, maneiro, maneiro. Só recebi as porradas, né? Só, só. O líbero, coitado, é aquele que não faz nenhum ponto, ninguém bota fé nele, mas ele é importante pra equipe. Segura. Segura a onda da equipe. Segura a onda da equipe. Segura a onda da equipe. Teve algum momento, Paula, que você achou que você chegou no seu limite? Ou mais de um momento? Tem muita gente que fala que tem vários, né? Ah, é. Assim, tiveram alguns. Assim, durante a chuva, eu acho que eu cheguei no meu limite. Porque foi uma experiência péssima. Horrível. A gente ficou muito chocado com aquilo que a gente viveu. Foi muito frio. A gente não tinha o que fazer. Foi muito louco, foi isso. Então, nesse momento, eu quase cheguei no meu limite. Eu vou falar assim, eu não pentei em desistir, mas eu falei, talvez eu morra. Se a Globo não me tirar daqui, eu vou morrer, né? Minha vida tá na mão da minha. Não, é aquilo. Parecia até cenográfico, né? Agora, no próximo No Limite, eles vão ter que botar uma chuva dessa. Tem que ser gelada. Gente, a gente prepara pra comer olho de calma. A gente prepara pra tudo, pra ir pro Nordeste, pro No Limite. Agora, pra Toró, chuva? Não, gente. Isso foi, tipo, uma coisa que eu acho que nenhum de nós foi preparado pra isso, entendeu? Foi uma loucura. Foi uma loucura. Nossa, por isso que a gente tem que pensar em fazer campanha do agasalho nesse frio. Imagina como as pessoas estão sofrendo, cara. Muito importante. Agora, vamos fazer um ping-pong com ela, Ana Clara? Vamos. Eu vou começar, hein? Qual foi a situação que você nunca mais vai esquecer? Comer barata vivo. Ah, não. Não vai dar pra fazer ping-pong. Vou ter que perguntar. Cara, pelo amor de Deus, a hora que deu a saída da barata... O creme, o creme brulê da batata, da barata, quando saiu. Ai, que coragem, viu? E a Paula é guerreira. Ela só fez assim, ó. Não, gente, eu falo assim... Ela só... Tudo bem. Eu não sei o que estava acontecendo comigo naquele momento, de verdade. Porque se eu for fazer isso de novo, talvez tenha que ser em outra encarnação. Não teria coragem, gente. Eu não sei como é que eu tive coragem, não. É uma coisa que parece que a gente está em transe, na hora de estar comendo. Você ficou bolada assim, tipo... Imagina o Breno me vendo comendo barata. Em algum momento você pensou nisso, não? Não, gente, não. Eu pensei em várias coisas, tipo o cérebro de boi, o olho de cabra, testículo de bode. Eu vi várias dessas coisas. Mas vivo, eu nunca... Tipo... Falei, não... Eu também não imaginei que a produção fosse ser tão ousada, cara. Não, nem eu. Eles passaram do limite, né? A barata... A barata era difícil. Paula, o que era mais difícil? Areia ou calor? Areia. Areia. Eu, quando eu fui... A gente dormia, estava me dando alergia na pele. Porque a pressão da areia na lona, minha pele estava toda empipocada aqui no corpo, na lateral, da coxa. Dava tipo um... Então, areia, assim... Calou, tudo bem. Mas areia não dava. Estava me incomodando muito, muito, muito. Muito mesmo. Tem horas que você fica até mordendo areia, né? Eu sei bem como é que é. Eu nunca fui no limite, mas já dormi na praia. Agora, Paula, qual o momento que melhor representa a sua trajetória no programa? Nossa! Meu Deus! Que difícil! Olha, tem um momento que eu acho muito legal, que foi logo no início do programa, que foi depois da prova da chuva. Então, eu estava, assim, extremamente desgastada. Eu não tinha dormido. Eu tinha ficado a noite inteira lá só de calcinha e top, porque não tinha roupa, não tinha nada, né? E no dia seguinte, a gente teve uma prova e eu consegui acertar o último toquinho da prova que fez com que a nossa equipe ganhasse a imunidade. Então, aquilo que começou foi uma questão de superação. Tipo, eu estava no meu maior desgaste físico e emocional e mesmo assim eu consegui ter um bom desempenho na prova, entendeu? Então, assim, foi uma prova que me marcou muito por causa da chuva e porque logo em seguida a gente conseguiu ganhar aquela prova em grupo, claro, mas com o meu último acertinho ali do toquinho. Então, eu fiquei bem... Isso me marca bastante. É maneiro. Para a gente finalizar, por que você merece ganhar o No Limite? Fala aí para a galera. Ai, gente, é tão difícil. A gente está disputando aí com gigantes, né? Eu acho que todo mundo chegou muito grande aqui na final. Bom, para defender o meu, eu acho que eu joguei em vários aspectos, né? Eu joguei na questão de desempenho em prova. Então, eu fui bem em várias provas. Eu ajudei a minha equipe quando era em equipe. Agora, na prova da comida que já foi individual, também fui bem. Eu consegui jogar bem dentro do acampamento. Então, eu fiz bons aliados dentro da minha equipe. Quando a gente formou a tribo Jandai, eu também consegui buscar mais aliados ali. Não tive medo de me expor no jogo, de votar em quem eu acreditava que eu deveria votar. E independente do que as pessoas iam achar, aquilo que eu estava sentindo. Então, eu acho que, de verdade, eu me joguei da melhor forma que eu pude. Vivi ali dentro do nosso mundo, do No Limite mesmo. E eu acho que é por isso que eu sou merecedora de ganhar esse prêmio, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu não cheguei até aqui. Aqui debaixo da minha roupa. Porque sabe Deus o que esse povo vai arrumar. Esse No Limite. Falei, qualquer coisa. Eu tiro essa calça aí, ó. Não tô, não tô. Olha aí que malandra. Mandou bem, Paula. É isso aí. Eu falei pra Elana. A Elana tá tão produzida que se tiver uma prova de resistência, vai ter que se desproduzir. Não, filha. Eu já tô aqui com todas as minhas armas. Se eles arrumarem uma prova ali na hora, eu dou o meu jeito. Boa, garota. Boa, garota. Parabéns pela trajetória, Paula. Foi muito maneiro te ver no programa. Obrigada, Bruno. Eu achei que você matou no peito ali, encorajou tanto as mulheres quanto os homens que estavam ali se botando como se fossem os mais fortes, mas no final, na verdade, eles queriam era que você falasse aquilo mesmo pra depois poder sair fora. Então, parabéns. Eu acho. Só acho. Obrigada, Bruno. Parabéns, Paula. Parabéns. Boa sorte nessa final. Estamos torcendo por você, por vocês todos antes que o povo comece a falar, né, Bruno? Que aí a gente vai estar torcendo, a gente vai dar despingada. Mas por você é especial. Um beijo, boa sorte. Tá todo mundo muito ansioso. A final vai ser demais. Adorei bater um papo com vocês, ó. Valeu, Paulinha. Beijão. Gente, agora a gente vai chamar o Viegas pra poder entrar na live pra gente poder finalizar a nossa rodada de live com os finalistas. Vocês fiquem aí que a gente já entra de novo. Beijo, beijo, Paula. Valeu, valeu. Valeu, Bruno. Valeu, galera. Abraço. Até daqui a pouquinho, Bruno. Vou te chamar, cara. Tchau, beijo.